Boa tarde para você, Platonista, bem-vindo à nossa programação. Quinta-feira, prometendo e muito aqui no Plantão da Tarde, viu? Hoje nós não estamos na live, hein? Estamos com um problema técnico, mas seguimos aí com o nosso WhatsApp à disposição. É só você encaminhar a sua mensagem aqui para o... Pode tirar o Facebook, tem problema, não pode tirar o nosso Facebook, mas estamos lá no WhatsApp, 999273591. Representantes do sindicato, dos bancários e funcionários de um banco, manifestam contra o fechamento de uma agência bancária aqui em Poços de Caldas. De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, o Agnaldo Alves Viana, o objetivo do banco é cortar gastos da agência física e forçar os clientes a usar as plataformas digitais. Na edição do Plantão, você também acompanha. A Polícia Civil de Andradas segue em busca dos suspeitos que teriam matado um homem de 55 anos no bairro Pinheirinho. A suspeita é que o crime tenha sido latrocínio, quando acontece o roubo seguido de morte. Segue internado na Santa Casa de Poços de Caldas o reeducando do presídio de Andradas, que engoliu um celular e passou por uma cirurgia ontem. O corpo de bombeiros capturou um ouriço, cachoeira e um pé de pitanga. O Cazu vem na da Vila Tônica, na Zona Oeste. O bichinho na pitanga, você viu que belezinha, gente? Vai estar de boa. Gente, esse plantão de hoje promete, porque em diferentes bairros aqui de Poços de Caldas, nós temos mostrado o aparecimento de gambás, de serpentes, esse aí o porco-espinho, por exemplo, e serpentes também, lagartos, ouriço, enfim. E quem não está acostumado acaba se assustando. Os animais silvestres, eles, de certa forma, de diversas espécies, pode passar para mim, Marcinho. Eles, não sei se eles estão, se nós estamos invadindo o habitat deles, ou se eles estão realmente invadindo o nosso. Fato é que eles estão aos poucos migrando para a área urbana, principalmente serpentes. Hoje eu vou receber aqui, daqui a pouco, no plantão, o especialista em serpentes, o Alessandro Fernandes. Nós vamos ter uma serpente ao vivo aqui no plantão, hein? Vamos ter uma serpente ao vivo aqui no plantão daqui a pouco. Eu já sei que teve três aqui da TV que já saiu correndo. Já pedi demissão hoje por causa disso. Agora que nós vamos separar os homens dos meninos aqui no programa. Nós vamos separar os homens dos meninos aqui no programa. Quem ficar, né? Vamos ver quem... Eu quero ver quem que vai continuar comigo aqui até o final do programa. O homem de 36 anos foi conduzido pela polícia militar após ser flagrado com duas facas. Isso mesmo. Abordaram o rapaz aqui no centro. Olha só. Aquela faca de cima lá está toda enferrujada, né? Aquilo ali, se acertar o cidadão, é tétano na seta, né? Primeiro, antes de cortar, a pessoa já pega o tétano. Já os militares receberam a denúncia, né? Falaram, ó, tem um rapaz aí, está com duas facas, está ali pela Pernambuco, esquina com a CIS. E, ó, está ameaçando as pessoas. Olha só, ameaçando as pessoas. Os militares foram até o local, abordaram o suspeito, mas ele, né, carregava a faca. E estava com uma faca na mão. Durante a busca, o pessoal encontraram mais uma faca na pochete dele. Rapaz, então, é o homem das facas. A PM deu voz de prisão em flagrante, né? Ele cometeu aí uma infração e ele foi encaminhado para a delegacia, né? As armas foram apreendidas, né? E vai dar ruim para ele aí, né? Vai ficar ameaçando as pessoas? Como assim, né? Uma mulher de 37 anos teve o celular furtado ontem à tarde no Parque José Afonso Junqueira. Um dos locais mais lindos da cidade, né? Um dos locais mais lindos de Poços de Caldas. Mas, infelizmente, tem acontecido ali alguns casos que a gente fica pé atrás, né? Quando não é gente vendendo droga, né? É gente sendo assaltado. Nesse caso aí, olha só, a mulher contou para a polícia. E era tarde, viu, gente? Quatro horas da tarde. Ela seguia pelo parque com o celular dela nas mãos, o smartphone dela nas mãos. E aí um homem teria se aproximado, né? Esbarrou nela, pegou o celular e fugiu correndo. Fala a verdade. Quatro horas da tarde, hein? Nós estamos falando de uma época já natalina, né? Onde esse local está sempre lotado. Mas segurança que é bom, não tem muito não, né? Segue internado no setor de urgência e emergência da Santa Casa aqui de Poços de Caldas, o reeducando do presídio de Andradas, Jefferson Cunha, de 37 anos. O Jefferson passou por cirurgia após engolir um aparelho celular. Gente, eu estou falando, o rapaz engoliu um aparelho celular. O caso foi descoberto na manhã de ontem pelos agentes. A equipe da unidade prisional recebeu uma denúncia de que detentos estariam com celulares nas celas. Realizaram aquela revista e aí foi feito o procedimento na cela 1. Apesar de não terem detectado nada, um dos detentos se apresentava nervoso ali durante a busca. E isso chamou a atenção dos agentes. O que aconteceu? Os policiais conduziram o detento de 37 anos ao banco detector de metal. Na hora que colocaram o rapaz, começou a pitar, gente. O que tem dentro desse rapaz? Começou a pitar, mas não tinha material no corpo dele. Perguntaram, ô rapaz, como é que está aí? O que você tem aí? E ele falou, não tem nada comigo. Começaram a questionar ele. Aí os agentes falaram, então é o seguinte, nós vamos conduzir você até o hospital para fazer um raio-x. E aí ele acabou abrindo o jogo. Falou, não, não. Então vamos aqui que eu vou contar. Eu acabei engolindo um celular. Eu estou até agora pesquisando na internet para ver se tem celular. Mas se ele engolir um iPhone, tem iPhone X já? Tem iPhone X? O iPhone X é uma tela gigante. Não é possível que a pessoa consiga uma coisa dessa. Ele disse que engoliu e depois não conseguiu retirar o celular. Mas não ia sair nunca. Não ia sair. Não ia sair. O rapaz foi conduzido ao hospital de Andradas para tentar um procedimento de retirada do objeto. Após consulta médica, trouxeram o rapaz aqui para Poços de Caldas para realizar o exame de endoscopia. O Jefferson permanece internado. O estado de saúde dele é estável. Ele segue aguardando uma avaliação de alta para seguir lá para o quarto. Ele segue, tem escolta lá no quarto também. Depois ele vai retornar para o presídio de Andradas. Que loucura desse rapaz, hein, gente? Engoliu um celular e eu vou falar uma coisa. O pessoal, não vou falar. Não tenho nem o que explicar uma história dessa. A gente segue em Andradas ainda porque a Polícia Civil segue em busca dos suspeitos que teriam matado um homem de 55 anos no bairro Pieirinho. Essa é a vítima. A suspeita é que o crime tenha sido um latrocínio quando acontece roubo seguido de morte. Na madrugada de ontem, policiais militares e socorristas foram informados que na estrada vicinal do bairro Pieirinhos, que é a zona rural, você vê aí na imagem, havia um homem caído com sangramento na cabeça. No local, foi encontrado Luiz Donizete Vital. De acordo com o perito da Polícia Civil, o corpo apresentava ferimentos na região da cabeça. Ele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para exames mais específicos, até para tentar identificar a causa da morte. O delegado, doutor Fabiano Mazzarotto, conversou com a jornalista Rosângela Granato, do jornal Andradas Hoje. Vamos acompanhar. O corpo foi localizado nessa madrugada, com sinais de violência. Foi encaminhado ao IML, Imposto de Caldas. A perícia veio ao local ainda na madrugada para fazer os trabalhos. Já foi delimitado que foi um crime, um crime de homicídio. Nessa tarde, agora, a gente já estava em busca do veículo dele, que a gente tinha notícia de que tinha desaparecido o veículo. Então, trabalhávamos com a hipótese de um crime de latrocínio, mas agora, no meio da tarde, a gente conseguiu localizar o automóvel e a perícia agora está fazendo os trabalhos para localizar vestígios nesse automóvel. A princípio, não existe nenhuma marca de sangue no veículo, mas os trabalhos estão sendo realizados. Já estava com ferimentos na calota craniana, um ferimento contundente. E agora, a gente está averiguando a respeito de qual instrumento provocou esse tipo de ferimento, se um bastão, pedaço de madeira, ou algum outro tipo de objeto contundente. E desencadear as investigações a respeito da autoria deletiva. As informações que temos é que, já no período da manhã, o veículo já se encontrava no local. Então, isso nos leva a crer que esse automóvel já estava aqui enquanto ele foi morto ou o seu corpo colocado ali onde foi encontrado. Obrigado, Rosângela. Sucesso aí no seu trabalho. Minha amiga polícia estão investigando a morte desse produtor rural Andradas. Três radares de fiscalização de velocidade entraram em operação na MG 209, aqui no sul de Minas, nesta semana. Os radares operam no modo educativo até a próxima segunda-feira. A partir desta data, eles passam a atuar, de fato, os infratores. E aí, começam as multas, a atuar, né, gente? Olha aí, nós temos imagens também. Um instalado em Pouso Alegre, outros dois nos quilômetros 80, do município de Jacutinga também. Nos três dispositivos, a velocidade máxima permitida é de 60 quilômetros por hora. De acordo com o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem, o DR, os equipamentos foram realocados de outros pontos em rodovias, conforme demandas apontadas por estudos técnicos. Vamos ver se melhora, então, né? Olha só, amanhã tem Black Friday na drogaria americana. Não deixem... Olha, eu falei agora, eu já estou, inclusive, eu não tenho autorização ainda para divulgar a campanha de amanhã da drogaria americana. Mas o que eu posso garantir para vocês é que é algo impressionante. Tem coisas de centavos. É isso mesmo. Vocês não têm ideia da promoção que a drogaria americana está preparando para vocês amanhã, na Black Friday, nos quatro endereços, na Francisco Salles, na Remígio Présia, na Cis Figueiredo e na Avenida João Pinheiro. Lembrando que tem hoje também, a quinta-feira, Kids, a drogaria americana, viu? Tem fraldas, leites, sabonetes e xampus. Drogaria americana, a rede de farmácias do seu jeito. Vamos lá, a previsão do tempo aqui no plantão. O dia começou com nuvens aqui na cidade, hein? E a previsão do tempo para a tarde de hoje é de chuva, viu? Como ontem, por exemplo. A mínima é de 14 e a máxima de 24 graus. A umidade relativa do ar varia entre 65 e 96%. Em Campestre, a mínima é de 16 e a máxima de 23 graus. Tarde de sol com nuvens e possibilidades também de pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Em Andradas, a mínima será de 16 e a máxima de 24 graus. A umidade relativa do ar varia entre 68 e 96%. O Sindicato dos Bancários e Funcionários de uma Agência, eles manifestaram contra o fechamento de uma agência na manhã de hoje, em plena Cis Figueiredo. Olha só, gente. Essa agência é tradicional, inclusive. Ela abrigou o Banco do Estado de Minas Gerais, o Benji, uma antiga agência que era o antigo Benji. Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores, no ramo financeiro de postos e região, o Agnaldo Alves Viana, o objetivo do banco é cortar gastos da agência física e forçar os clientes a usar as plataformas digitais. A previsão de encerramento das atividades da agência é para o dia 6 de dezembro. Cerca de 12 funcionários que trabalham na agência serão realocados para outras unidades do banco. É um banco privado, esse banco que adquiriu o Benji lá no início, foi no final da década de 80 e início da década de 90. Assim quando, se não me engano, assumiu o governo Fernando Henrique, o Benji que era o Banco do Estado de Minas Gerais, que é o Banco Itaú aí na imagem, acabou comprando na época. É a modernidade chegando, né gente? Infelizmente está todo mundo exposto a isso. Ontem, inclusive, nós recebemos a professora Alessandra, ela que é professora do curso de administração da PUC, aqui de Poços de Caldas, e anteontem recebemos o professor João também, ele que faz parte da área de projetos da PUC, que falávamos sobre isso, sobre a tecnologia que está entrando no mercado realmente, e hoje em dia o banco é realmente, é uma coisa até estranha, porque hoje você tem o banco na palma da mão. Você consegue, de certa forma, resolver a maioria dos seus problemas através de um aplicativo. A tecnologia está chegando com muita força, essa é a mais pura verdade. Basta aí realmente os sindicatos agirem, e certamente os bancários já perceberam, os banqueiros, na verdade, já perceberam que a ordem é diminuir gastos. Agora eu faço aqui um questionamento, né? Se o banco está diminuindo o gasto, imagina a gente, hein? Se está difícil para um banco privado, do poder do Itaú, imagina para a gente. A Polícia Civil identificou o estudante responsável por três furtos no Instituto Federal do Sul de Minas, Campos de Poços de Caldas. O homem de 42 anos era aluno da unidade. Ele teria entrado nos laboratórios e furtado equipamentos com valor aproximado de 25 mil reais. Após o primeiro furto na unidade, os funcionários instalaram câmeras no laboratório e aí conseguiram flagrar a ação. No depoimento à polícia, o aluno confessou o crime à delegada Juliana Emico. Cada equipamento, segundo ele, era escolhido pelo suspeito, que sabia quais eram os itens de maior valor. A nossa equipe esteve na coletiva. Boa tarde, Angélica. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito confessou pelo menos três furtos realizados no Instituto Federal Sul de Minas. São vários equipamentos avaliados em 25 mil reais e foram recuperados pela polícia na tarde de ontem na própria residência do autor, na Chácara Alvorada. Foram três kits desse Lego automático, três kits Legos pneumáticos, alicate, solda, trena elétrica. Então, sim, foi uma gama de materiais que foram subtraídos. Inclusive, também materiais de construção, junto disso, porque o autor estava fazendo uma reforma na casa dele. O autor, um homem de 42 anos, é aluno do Instituto Federal Sul de Minas. E foi possível chegar até ele porque alguns alunos e funcionários do Instituto perceberam a falta destes equipamentos nos laboratórios e instalaram um sistema de vídeo monitoramento. Eles descobriram que tinha uma porta lá que era vulnerável, não trocaram a fechadura, resolveram manter a fechadura e tentar filmar a ação do autor. Então, a ação do autor foi gravada. O autor já foi ouvido em cartório, ele já confessou a prática delitiva e nós já arrecadamos na residência dele vários objetos que ele subtraiu. O autor será indiciado e deve responder pelos crimes cometidos. Nós vamos finalizar o inquérito com a avaliação dos objetos subtraídos. Ainda tem objetos a serem recuperados e depois disso o inquérito vai ser relatado, ele vai ser indiciado e encaminhado à justiça. Com imagens de Márcio Pinto, Angélica Zucalskas para o plantão. Muito obrigado, Angélica Zucalskas. Que coisa, hein? A maior Black Friday da história está chegando. Na Setaneja Elétro, os preços são baixos de verdade. E hoje é dia de pagar muito barato por lá. Tem smartphone Tela Grande, 32 GB por R$ 379,90, em três vezes sem juros. Tem também Smart TV Samsung, olha só, por R$ 1.999,90. É uma 4K de 50 polegadas. E ainda tanquinho Libel, 3 quilos, R$ 279,90. É ali na Francisco Salles, 555 de frente ao Terminal de Linhas Urbanas. É Setaneja, é parceira aqui do plantão, abraço, Felipão, toda a equipe. Amanhã Black Friday, Setaneja, gente. Amanhã, sabe qual que é o horário de trabalho amanhã lá? Eles vão começar às 7 horas da manhã e vão até às 7 da noite. Isso mesmo, amanhã, Setaneja, aberta a partir das 7 horas da manhã. Olha só, gente, uma bomba, hein? No próximo bloco, o Ministério Público pede à Justiça a cassação do prefeito Sérgio Azevedo por realizar um contrato emergencial com a atual empresa de transporte público da cidade. A gente volta daqui a pouco, aqui no Plantão da Tarde. De volta com você, boa tarde, bem-vindo. Está aqui o nosso WhatsApp disponível para você. Estamos com um problema técnico hoje, não estamos na live lá no Facebook. Agora tem destaque aqui no Plantão da Tarde, hein? Vamos lá, os principais portais de postos da região e também do Estado. Muito bem, olha só, IFSUL de Minas, Polícia Civil recupera cerca de 15 mil reais em equipamentos furtados. O prejuízo poderia chegar a 25 mil. Trouxemos há pouco essa notícia aqui no Plantão. Polícia solucionando esse caso. Vamos até Andradas também. Aí, portal de Andradas, destaque em documentário, filme, Espero Tua Revolta, é exibida em sessão gratuita no cinema da Urca. Homicídio, o homem é morto com golpe na cabeça em Andradas. E também falando de um lançamento, um documentário que reúne histórias de 25 mulheres negras. Esse documentário será lançado aqui em Poços de Caldas. Essa semana falamos, né, sobre o dia da consciência negra aqui no Plantão. Vamos até a capital mineira agora. O jornal Tempo, olha só, Praça Diogo Vasconcelos. Jovem fica ferida gravemente após cair de trenzinho e ser atropelada em plena Avenida Savassi. Imagina a Cis Figueiredo. É a Savassi lá de BH, centrão de BH. Vira copos, corpo de Gugu chega a São Paulo e será velado na tarde de hoje. Triste aí a notícia, né, do Augusto Liberato, um dos maiores comunicadores da história desse país. Mais um destaque pra mim. Mulheres pedem, hoje em dia agora, né, mulheres pedem mais ajuda e polícia caça agressores em Minas Gerais. Falando também das compras, consumidor pede o freio. Pesquisa em BH, aponta menos, que menos de 10% usarão o 13º para comprar presente. Falando do futebol também, o Atlético Mineiro ontem enfrentou o Bahia, lá na Bahia, né, um jogo fraco, diga-se de passagem. O Atlético até saiu na frente, mas acabou cedendo o empate no finalzinho da partida, um a um placar final. Hoje tem o Cruzeiro entrando em campo, né, um jogo decisivo aí para as pretensões do Cruzeiro, na Série A do Campeonato Brasileiro. Último destaque do dia. Estado de Minas agora, olha só, violência contra a mulher, 32 mil medidas protetivas, 114 mulheres mortas, a crueldade da violência de gênero. Um encarte muito interessante hoje, lá do Estado de Minas. Falando também de cidadania, talento escondido sob as marquises, os artistas descobertos nas ruas de Belo Horizonte. BH é impressionante, né, você vai até BH, a quantidade de moradores em situação de rua em Belo Horizonte é impressionante, tá certo? Nós estamos falando de uma capital, uma das principais do Brasil, mas tem muita gente. Mas aí a gente bate nessa tecla, né, não é porque eles são moradores em situação de rua, que eles não têm conhecimento e que eles não têm talento, muito pelo contrário. Todos eles têm uma história para contar, né, falta investimento, na verdade, dos municípios e também dos estados, né. Eu sou um pouco contra, às vezes, o assistencialismo nesse segmento. Eu acho que se oferecer oportunidade para esse pessoal, certamente eles vão, né, muitos deles saírem das ruas. Você já pensou que o fim do ano já está aí, gente? 2019 já está acabando e a campanha da OralSim Implantes tem a ver com isso. Dá tempo ainda de trocar a sua dentadura ou a sua ponte móvel pelo tão sonhado implante dentário. Já pensou que legal? É isso mesmo, você vai passar o ano novo natal já mastigando com tranquilidade e com aquele sorrisão lindo e maravilhoso, hein? Bora entrar em contato com a OralSim, é isso mesmo. Fale meu nome com a OralSim, tem uma campanha sensacional, e se você mencionar o Plantão da Tarde ou o Paulo, tem uma condição, isso mesmo, uma condição diferenciada para você. 31 14 0300, é só você ligar, 31 14 0300, liga lá para a OralSim, e eu tenho certeza que você vai se surpreender com o atendimento. A OralSim fica na Correia Neto, 430 aqui no centro da cidade. O motorista de 33 anos ficou ferido após perder o controle direcional e tombar o veículo na BR-267 em Campestre. Olha aí a imagem. Bom, foi ontem à tarde isso aí. Para a Polícia Militar Rodoviária, o motorista relatou que seguia pela 267, ele teria visualizado a possibilidade de ultrapassar um veículo. Iniciou a manobra, contudo, o veículo não identificado que seguia na frente desse furgão, uma Fiorino, também teria iniciado a manobra. E aí, meu amigo, houve ali, um erro de comunicação entre os dois motoristas, ele tentou desfazer a manobra, o carro perdeu o controle e acabou capotando. O motorista sofreu apenas escoriações. O veículo ficou danificado, como você vê na imagem, e foi removido da pista por um guicho, até por não ter condições de rodar. Que susto para ele, hein? E essa reta aí é perigosíssima. Dois veículos também ficaram danificados em um acidente de trânsito ontem pela manhã na rua Exaltino, Vigílio Franco. Seguimos ainda em Campeste, está tenso, vamos ter que rezar uma missa em Campeste desse jeito. Em um acidente atrás do outro lá, de acordo com a polícia, o motorista de 45 anos disse que estacionou o carro, quando ele retornou estava com a porta do veículo amassada. Ele, na sequência, tomou conhecimento que o veículo que bateu no carro dele, conduzido por um homem de 44 anos, teria realizado uma marcha ré, e aí não deu tempo, ele acabou batendo e amassou a porta. Olha só, foram apenas pequenos danos, os motoristas entraram em acordo e é vida que segue para todo mundo, né? É, quando entra em acordo está tudo tranquilo. A polícia militar de Campeste realizou o cumprimento de mandado e apreendeu três armas de fogo. É, olha aí, olha só, mas o que é isso, gente? Que arma é essa aí? Semi-automática? Meu Deus do céu, e dinheiro também. Bom, teve denúncia anônima, hein? O 190 tocou, a polícia foi para o local, eles foram até o bairro Vila do Beijo, lá na minha querida Vila do Beijo, é logo na entrada ali na cidade, foram resolver uma ocorrência, e após buscas no local, eles localizaram as três pistolas, é uma 9mm, é uma semi-automática, diversos cartuchos do mesmo calibre, além de joias, eletroeletrônicos, tudo de procedência duvidosa, tinha dinheiro também na casa, em 1720 reais, no local foram presos, presas três pessoas, elas foram encaminhadas para a delegacia da polícia civil. Bom, o que eles estão fazendo com essas armas aí, que a gente não sabe, né? Mas, não é normal você ter três armas desse calibre em casa. Em Caldas, a polícia militar cumpriu o mandado de busca e apreensão, na casa do suspeito, os militares encontraram duas armas de fogo e 21 cartuchos vazios. Estão limpando as armas do Brasil, né? E tinha sete cartuchos carregados ainda, né? 25 cartuchos de calibre 28, um pote de pólvora e um pote de esferas também. O suspeito foi preso, hein? Foi ele e o material lá para a delegacia também, vai ter que se explicar com a justiça. Que coisa, hein? E você pode também denunciar através do 190 ou através do 181. Na 2 comigo, Tropa de Elite. Postos de Caldas vai receber amanhã o primeiro seminário sobre enfrentamento da violência contra a mulher. O tema desse ano é a contextualização da história da violência contra a mulher e a construção das políticas públicas. O evento contará com a participação de especialistas, graduados, mestres e doutores em áreas afetas ao tema. E é uma data realmente para a gente refletir. junto dos atores, dos serviços, que fazem um trabalho muito importante no atendimento às vítimas de violência no município. Nós temos aqui hoje a rede da mulher em Poços de Caldas. As políticas públicas realmente acontecem aqui na nossa cidade. O evento acontece uma semana, nessa semana, na verdade, que é voltada para ações de ativismo em prol dos direitos das mulheres em todo o mundo. Lembrando que o início foi lá no dia 25 de novembro, Dia Internacional do Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Que aconteçam mais eventos assim aqui na nossa cidade. Neste mês, os profissionais da Associação de Assistência aos Deficientes Visuais, aqui de Poços de Caldas, participaram da Semana de Educação para a Vida. O evento aconteceu na Escola João Eugênio de Almeida, proporcionando aos alunos um momento diferente. Os alunos tiveram a vivência de passarem ali vendados por um caminho sensorial. Eles estavam descalços. Imagina só a sensação para quem não tem esse costume. O caminho sensorial é composto por tampinhas de garrafas, lixas, espaguetes, aquele espaguete de piscina. As cortinas, mobiles ou mobiles, são compostas por tampinhas de garrafas. São presas por barbantes. E aí eles têm acesso nesse contato com esses objetos. A ideia dessa atividade é proporcionar aos videntes a oportunidade de tentar descobrir com o tato os objetos que estão sendo tocados pelas mãos e também pelos pés. E aí a gente está andando pelas ruas. Mandar um abraço ao Rodrigo, meu grande amigo Rodrigo, lá da ADV. Ele que é um grande profissional e está sempre acompanhando a gente também, principalmente lá no Manhã Show da Band. A gente encontra às vezes com um deficiente visual na rua, ele andando sozinho, a gente fica impressionado com a habilidade que eles têm e o conhecimento que eles têm também já da nossa cidade. E cotação do café chegando aqui no plantão. O mercado cafeiro fechou o dia em alta. A saca do tipo 6 bebida dura ficou cotada a R$ 498,00, variação positiva de R$ 5,00. No mercado futuro com vencimento em março, a saca de 60 quilos também fechou o dia em alta, cotada a R$ 136,00 e R$ 45,00 de dólar, variação positiva de R$ 1,00 e R$ 45,00 de dólar. Aqui em Poços de Caldas, cerca de 44 mil eleitores realizaram o cadastramento biométrico. No Brasil, algumas cidades encerram as atividades de cadastramento amanhã. Em Poços, o cadastramento pode ser realizado no cartório eleitoral, só que é por tempo indeterminado. Não é isso, Galo? Boa tarde, conta tudo aqui para a gente. Pois é, Paulo e todos que nos acompanham aqui pelo plantão. O cadastramento biométrico também realizado aqui em Poços de Caldas levanta cada vez mais a necessidade para que todos os eleitores não deixem para a última hora. Alguma confusão foi criada até em redes sociais com relação a prazos, já que muitos pensavam que Poços de Caldas já tinham um prazo final. Porém, não há nenhuma sinalização até o momento. E hoje, nessa quarta-feira que viemos aqui fazer a reportagem, um pouquinho mais lotado a gente consegue acompanhar aqui o nosso cartório eleitoral. Mas, de qualquer forma, conversamos com a chefe de cartório, a Lívia, que falou um pouquinho sobre o cadastramento e falou um pouco também sobre a questão dos prazos para outras cidades e até outros estados. Todos os municípios do Brasil todo, de Minas, como de outros estados, estão fazendo recadastramento biométrico. Alguns municípios já tiveram cronograma de prazos definido pelos tribunais. Aqui em Poços, o nosso tribunal ainda não soltou o cronograma. Ou seja, a gente ainda não tem uma data limite para que todos os eleitores façam a biometria. Nós aproveitamos para perguntar a Lívia com relação até à obrigatoriedade. E ela até disse que a questão é que ainda nós temos uma baixa adesão aqui em nosso município. Cerca de 37% da população em geral que veio fazer o seu cadastramento. Já é obrigatório em todos os municípios no sentido que todos os eleitores terão que fazer. não haverá opção de fazer ou não fazer. Então é essa campanha mesmo que a gente pede para o eleitor. Faça o quanto antes porque uma vez definido o prazo a procura vai ser muito intensa. A gente tem mais da metade dos eleitores de Poços ainda com essa pendência de fazer o recadastramento biométrico. Na nossa região, nas cidades vizinhas ainda também não está com prazo definido, mas os eleitores estão se conscientizando de que quanto antes fizer é melhor. conversamos com algumas pessoas que estavam por aqui no cartório, todas elas elogiaram a iniciativa, estavam em sua maioria realmente para fazer o cadastramento biométrico e outras deixaram até algumas sugestões. Acho muito importante, por isso que eu estou aqui, para renovar, fazer nome. Acho muito importante e o nosso país tem que evoluir, as pessoas evoluírem, mas eu rebato uma coisinha, deveria ter o recibo em quem eu votei, o comprovante. Realmente é importante o cadastramento das digitais, porém, eu sou da ideologia que tem que ter o nosso comprovante impresso também, porque a garantia nossa é que eu fui lá, votei no meu candidato da preferência, aí sai o documento comprovando que eu votei naquele candidato para que não haja confronto depois. E para o cadastramento é muito simples, trazendo alguns documentos obrigatórios e é bem rápido o processo para o cadastro. Um documento oficial de identidade com foto, o título e um comprovante de residência recente. O agendamento eletrônico, tanto o atendimento pelo agendamento como o sem agendamento, o prazo é o mesmo. O eleitor demora em média 15 minutos para fazer a biometria, entre colher as digitais, tirar foto e assinatura eletrônica. Agora, o eleitor que agendou o atendimento pelo disque eleitor, que é 148, ou pela internet, ele tem essa rapidez de ser chamado na hora e dia que ele marcou. Eu vou até avisar para a turma que eu conheço que tem que todo mundo vir antes, porque demora um pouco, né? Então, isso é democracia. É, sabe? É muito legal, né? Você ouvido, cidadão, democracia, a palavra democracia tem um peso muito grande, né? Lembrando que postos de casa o tempo é indeterminado, né? Não seguimos aí o calendário nacional, mas quanto antes você passar, né? Melhor. Quanto antes você cadastrar, aí fizer o seu cadastramento biométrico, melhor. Olha só, uma notícia de última hora, o Ministério Público pediu à justiça a cassação do prefeito de postos de cauda, Sérgio Azevedo, após o contrato emergencial realizado nesta semana pelo município, junto à empresa de transporte coletivo que atua na cidade. O ofício foi enviado para a juíza Tereza Conceição Lopes de Azevedo, ela que é responsável pela primeira vara cível, na última terça-feira, um dia antes do prazo final para que a empresa vencedora do processo licitatório começasse a atuar no município. Após o aval da justiça, a Câmara de Vereadores deverá ser comunicada para providenciar a posse do vice-prefeito. No mesmo documento, o promotor, doutor Sidney Bottia, solicita à justiça multas aos envolvidos no contrato emergencial. Para a atual empresa responsável pelo transporte público, multa de R$ 10 mil. Ao sócio-presidente da empresa, multa também de R$ 10 mil. Ao diretor da empresa, multa de R$ 2 mil e ao município, multa de R$ 10 mil. A multa também serve para o prefeito da cidade, R$ 3 mil de multa. Todas as multas são diárias. Segundo o promotor, após o aval da justiça, elas devem ser depositadas em uma conta judicial a cada 15 dias. Mais informações na edição do Plantão 47 de hoje. agora eu vou lá para o supermercado Colombo. Amanhã tem Black Friday e eu estive lá junto da equipe Colombo. Acompanhem comigo. Está chegando a Black Friday Colombo. Aqui tem programa de fidelidade. A cada R$ 500 em compra, você retira R$ 50 em mercadorias. Para participar é muito fácil. Basta vir até o Colombo, realizar o seu cadastro e depois é partir para a compra. Após isso, você recebe no seu celular via SMS o saldo das suas compras. No fim do mês, você retira tudo em mercadorias. Aproveitem a Black Friday do supermercado Colombo. São três dias, 29, 30 e 1º de dezembro. Toda loja com 10% de volta. Programa de fidelidade Colombo. Venha para a loja, faça o seu cadastro e aproveite seus contos. Eu vou participar da Black Friday Colombo. E você? Olha só, no próximo bloco, o Corpo de Bombeiros captura um ourício e um pé de pitanga lá na Vila Tone. A bicharada está chegando. Aliás, daqui a pouco teremos serpentes ao vivo aqui no Plantão da Tarde. Até já. Olha só como que eu estou aqui, gente. Esse é o Plantão ao Vivo com a Ayla. Apresento a vocês a jiboia. Olha que coisa linda, gente. Está aqui. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a aparição de animais silvestres aqui nas casas em vários bairros de Poços de Caldas. Daqui a pouco eu apresento ela para você e também o nosso convidado. Agora eu quero falar da Artipel. Está chegando a Black Friday, gente. Amanhã a Artipel aberta a partir das 8 horas da manhã. Volta às aulas com 20% de desconto. Falei há pouco com a equipe Artipel. Falei com o Juninho, com o Marcos, gerente. E eles estão caprichando e muito. Foram meses e meses de planejamento de compras para vocês economizarem. Mochilas, lancheiras, estojos, a linha 2020 em cadernos e também agendas. tudo isso amanhã na Artipel aqui em Poços de Caldas na CIS 674 na Rio de Janeiro 121. Segue lá no Instagram arroba Artipel Papelaria. Gente, olha só que legal. Olha aqui onde ela já está. Ela está aqui no meu pescoço, olha. E ela está na hora pela. Sabe o que ela vai falar uma boa tarde para o pessoal? Olha só, o Corpo de Bombeiros capturou na tarde de ontem um ouriço cachoeira e um pé de pitanga, gente. Lá na Vila Tônia. Olha só que imagem impressionante. É um ouriço, né? E é lindo também, né? Ele estava lá mandando o braço nas pitanguinhas, mas ele tem um dente daqueles grandes, hein? Os militares utilizaram equipamentos de segurança e uma caixa de madeira, né? Para retirar o ouriço do local. Olha que inocência do bichinho, né? Você vê que não tem maldade, né? Ele está lá comendo na dele. Olha que coisinha mais bonitinho, gente. Ele foi solto em uma área de segurança. Que coisa linda. Volta comigo aqui, gente. Olha só como é que a minha amiga Arlia está comigo. Olha, já somos amigos íntimos. Em diferentes bairros e regiões aqui de Poços de Caldas, as serpentes, gambás, lagartos e ouriços estão invadindo as residências. E tem morador que acaba se assustando com isso. Até porque não tem conhecimento. Os animais silvestres de diversas espécies estão migrando do habitat natural e com isso eles vêm para as residências. Olha só, ela, por exemplo, ela está curtindo aqui o plantão. Algumas serpentes têm aparecido também. Hoje o nosso tema é esse. Mais uma vez, eu tenho a felicidade de receber ele, que é especialista em serpentes, Alessandro Fernandes, ele que é funcionário, para quem não sabe, eu posso citar o nome da empresa que você atua, até porque você faz um trabalho voltado para isso. o Alessandro é funcionário de Furnas e ele faz um trabalho, não só em Minas, como no Brasil e no mundo. Você já viajou para outros países também, né Alessandro? Para levar um pouco mais de conhecimento a quem às vezes tem medo desse bichinho aqui. Ele faz um trabalho muito interessante para Furnas. Boa tarde, Alessandro. Bem-vindo mais uma vez ao Plantão da Tade. Boa tarde, Paulo. Eu que agradeço pelo convite e sempre estou à disposição aí. E eu vou falar, não vou te devolver ela não, já adotei. Qual é o nome dela mesmo? Essa é a Ayla. Ayla. Isso, é uma jiboia. Gente, essa aqui é uma jiboia. O Alessandro estava me contando que ela é uma bebezinha ainda. É uma bebezinha, é uma jovenzinha ainda. Você consegue imaginar a idade dela? Está mais ou menos na faixa de uns 4 anos de idade. 4 anos para uma serpente é ainda uma bebê ainda. Uma bebê. E a gente consegue ir administrar dependendo do comportamento com a serpente de 23, 25 anos facilmente. É mesmo. Ela vive 25 anos. 25 anos. E aí, essa aqui é a famosa jiboia que o pessoal vê aí às vezes em alguns vídeos. Ela nos rios. Perfeito. Ela chega até quanto? Essa é uma, a gente chama de jiboia BCC, BCA. Essa é uma jiboia comum que chega na faixa de 2 metros, 10, 2 metros e 20. E a gente fala da famosa jiboia amazônica que chega até 4 metros. Seria a maior jiboia que existe. Gente, ela deitou aqui, e ela não quer sair de jeito nenhum. Ela não quer sair de jeito nenhum. Ela agora saiu, só porque eu falei. O que acontece? Ela não reconhece ninguém ainda, Sandro? Não, ela não tem... Perfeito. Ela não tem o instinto igual um animal, um cachorro, que conhece o dono. Eu e você é uma pessoa só, então não tem diferença não. Ela vai saber, não tem extinção. Eu sou o dono, Sandro, ou o Paulo. Então é uma coisa só. Como que essa serpente chegou até você, Alessandro? Essa serpente foi capturada, também machucada, infelizmente. Olha só. Os filhotes estavam com maus tratos. E aí a polícia fez o reconhecimento da serpente e levou pra gente fazer essa reabitação da serpente. Possivelmente a serpente vai voltar pra natureza, mas tem um período maior aí. Então, quer dizer que ela vai voltar pra natureza um dia? Vai voltar pra natureza. A gente faz um trabalho pra ver como é o instinto dela de caça, pra ver como é que tá a reabitação. Aí um veterinário cuida, vê todos os procedimentos pra gente depois voltar pra natureza. Gente, é impressionante a força que ela tem. Apesar de ser uma bebê ainda, ela vai ficar grandona. Hoje ela já tá super bem. Vocês já recuperaram ela. Perfeito. Perfeito estado. Alimentando bem, caçando legal. Pra ver que a queratina, o brilho dela, isso tudo tem a ver com o local adequado e a saúde do animal. A jibóia é uma serpente que jamais vai atacar. Perfeito. Quando eu digo atacar, a famosa mordida que o pessoal tem medo. Antes de mais nada, ela não é peçonhenta. Começa por aí, né? Perfeito. O pessoal até... Tem um mito, né? O pessoal falava do bafo da jibóia. Sim. Realmente, ela quando tá estressada, ela enche o pulmão, faz um sopro bem alto. Então, o pessoal antigo achava que esse bafo causa uma necrose, algum perigo. E nada disso. Não é serpente peçonhenta. Apenas se morder com as almas chucaram e tal, mas lavou com água e sabão, nada demais. Ela pode morder, pode se defender. Com certeza, exatamente, Paulo. Ela pode se sentir acuada. Ô, Alessandro, você viu ali, nós mostramos um porco espinho, por exemplo. É impressionante, Alessandro. E a tua vinda aqui realmente tem essa questão mesmo de fazer com que as pessoas não ataquem os animais, chamem os responsáveis, no caso aí o corpo de bombeiros através do 193, ou uma pessoa que realmente saiba, que conheça um pouquinho do dia a dia desses bichinhos, né? Perfeito, Paulo. A gente falou, o animal não vai atacar, não vai agredir ninguém. É só procurando um espaço, viu, que gracinha? Comendo as pitangas, tranquilo, sem incomodar ninguém. Inocente, né? Inocente. Provavelmente ia terminar de comer, para retirar e ir para a mata normalmente, tranquilo. Mas o ideal que a gente preza é isso. Qualquer animal, chama o especialista, bombeiro, polícia ambiental, que eles estão capacitados para fazer essa retirada do animal e soltar num lugar bem adequado. Você já foi chamado alguma vez, Alessandro? A gente é chamado várias vezes, Paulo. É mesmo? Muitas vezes. Independente de trabalhar só com serpentes, tem vários animais que aparecem, a gente é chamado. Tipo, jaguatirica, jacarés, dependendo do lugar, o pessoal liga para a gente de madrugada. Isso na cidade? Isso na cidade. Que coisa, gente. E eles estão realmente, né, nós estamos invadindo o espaço deles, mas eles, de certa forma, também, estão chegando nas nossas casas. Perfeito. Qual que é a dica que você dá para a pessoa, Alessandro? Além, claro, de acionar aí os meios responsáveis. Primeiro fato, debater qualquer tipo de animal, no caso das serpentes, alguma coisa, a gente brinca o seguinte, a serpente não tem asa, não vai correr atrás de ninguém. Então ela está no canto dela procurando o espaço, está procurando alimentação. É só manter uma distância adequada, bem longe da serpente, observar e ligar para os órgãos competentes para vir retirar esse animal. Não tem que tentar, viu, reconhecer se ela é peçonhenta ou não. Mantenha a distância, como o Alessandro disse, não machuque o animal também, porque ele, certamente, se ele chegou ali para algum meio, ele vai voltar para o habitat natural dele e segurança. Segurança, sem problema algum. É só manter a calma, não querer manusear, tentar pegar. não é que eu consigo pegar, às vezes você não sabe se a serpente é peçonhenta ou não, não pode ter o risco de ser picado em um acidente mais grave. Onde que eles encontraram ela, Alessandro, antes de levar ela para o país? Essa jiboia foi capturada na região de Passos, em Minas Gerais. Na região de Passos. para uma pessoa ilegal, em cativeiro, ela estava em cativeiro. Cativeiro e maus tratos, exatamente. Por isso é importante também as pessoas denunciarem, né? Perfeito, ótimo, perfeitamente. Infelizmente, o contramando é muito grande de animais silvestres em geral e o pessoal acha que pega, não tem noção do como é cuidar dos animais e acaba prejudicando e fazendo mal para o animal. O serpentário hoje de Furnas fica em Passos, Alessandro? Ele fica lá em Passos, exatamente. Lá na usina de Furnas, próximo a Passos lá, exatamente. O Alessandro estava me contando, ontem ele estava em uma universidade, ontem, em Machado, e você acaba que você viaja com todas essas serpentes e para tudo com o seu lado também. Vocês são amigos, na verdade. Perfeito, Paulo. A gente acaba tendo intimidade, e é um trabalho bacana. O trabalho que a gente faz de conscientização ambiental. Então, legal, o pessoal de biologia, veterinário, então acaba aprendendo e as crianças também conscientizando desde pequeno da importância do animal e que não precisa fazer mal para ninguém. Eu vou perguntar uma coisa para você. Você já foi picado alguma vez? Eu já fui picado duas vezes, Paulo. Como a gente trabalha com serpentes e extração de veneno, eu fui picado duas vezes por cascavéis. Gente, olha só, ele foi picado por cascavéis. Mas e aí? Isso é claro que você tinha o soro no momento. Como que foi feito ali? Conta para a gente. Até que não, Paulo. Antigamente a gente podia ter esse uso do soro. Então, hoje, por lei, só o médico faz a aplicação do soro antiofídico. Olha isso, gente. Então, o que a gente faz? A gente tem um mapeamento de toda a região, de todos os hospitais. Geralmente é o SUS mesmo, é o plantão, é o posto de saúde que tem o soro antiofídico. Então, picou, por mais que pareça desconfortante, mantenha a calma que tem tempo hábil Então, mantenha a tranquilidade, eleva o membro afetado, vai para o hospital que lá, com certeza, o médico sabe entrar. Faz tempo, Alessandro, que você foi picado? A última vez, Paulo, a gente tem mais ou menos uns dois anos, dois anos e meio. Olha só, ele é um profissional, experiente, trabalha com isso e mesmo assim você foi picado. Perfeito. Por mais que a gente tenha segurança, que tem até, às vezes, um vacilo, alguma coisa e tem que ter atenção. A dor é muito forte? A dor é muito forte, o hematomas, no caso da cascavel, afeta o sistema nervoso central. A gente começa a urinar escura, afeta o rim e a queda de face muscular. Tudo que é parte do músculo fica flácido. Então, a gente queda de pálpebra, face miastêmica, então, cara de bebo Você sentiu tudo isso? Tudo isso. Dor intensa, foram cinco dias hospitalizados. Gente do céu, eu dava a imaginar. Então, por isso que todo o cuidado, realmente é pouco, acionar aí os órgãos responsáveis. Eu tenho pergunta aqui, Amanda Gonçalves, mora no Parque Vival de Leite Ribeiro. Olha, Amanda, boa tarde, obrigado pela mensagem. Ela pergunta, por que que nesse período do ano é comum o aparecimento das serpentes na área urbana? Legal, boa pergunta, é o seguinte, as serpentes são animais de sangue frio. O que significa isso? Ela precisa de calor, fontes externas, para ativar o metabolismo dela. Então, esse período com chuvas e sol quente, o sol acaba vindo e está aumentando a temperatura, está muito calor. E nas matas, ela ativa essa temperatura e fica um comportamento mais avançado. Então, elas querem sair para procurar alimentação, um período que elas ficam bem ativas. No frio, a serpente acomoda tipo de uma invernização. Elas ficam mais quietas, a mata quietinha, invernando. Mas esquentou, o tempo fez um calor forte, elas ativam o metabolismo e a tendência delas é sair para procurar alimentos ou água. Eu fico impressionado com a quantidade de aparições de serpentes na zona oeste. Haja visto, é uma área que tem crescido muito com relação às construções e isso tem aumentado. Toda semana, nós temos duas, três ocorrências aqui no plantão. Com certeza, Paulo. Como diz, a mata é dos animais, são deles. Então, infelizmente, está crescendo isso. Então, o pessoal está fazendo esse equilíbrio ecológico. Então, as serpentes não estão tendo onde ficar, não estão tendo refúgio. Então, é comum o aparecimento, principalmente nessa época de calor. A jiboia, ela pode ser encontrada aqui em poços de caudas, nas represas da cidade, por exemplo? Como, Paulo? A jiboia é um animal muito comum, principalmente em sítios, roças, porque adora uma galinha. É mesmo? Adora uma galinha, ovos. Então, é um animal comum de a gente encontrar para a região nossa, Principalmente em sítios, fazendas, o pessoal em galinheiro é comum encontrar a jiboia que vai caçar. Se a pessoa estiver nadando no rio, ela não vai atacar a pessoa, o ser humano? Não vai atacar. Porque tem essa lenda, esse mito, né? Tem esse mito, o pessoal fica muito com medo e tranquilo. Uma jiboia até não é um animal que vai gostar tanto de água assim, ao contrário de uma sucuri que já é subaquática, mas mesmo assim, debatendo com um animal desse, fica tranquilo, o animal vai só estar atravessando, passando, não vai fazer mal para ninguém. A sucuri, nós não temos aqui na nossa região. Paulo, é pior que temos, Tem também? Hoje já está catalogado pelo Ibama na região nossa todinha. Antigamente a gente falava Mato Grosso, Goiás, não, Rio Grande, Furno, recebeu essas fotos também? Você viu essas fotos de um colega pedalando de bicicleta, tirou uma foto, me perguntou o que que era e era uma sucuri. E peguei as fotos mais ou menos em uns 6 a 7 metros. Imagina isso, gente, uma sucuri de aproximadamente 6 a 7 metros. Aí fica aquela voltada a gente ver essa sucuri de perto, né? Perfeito. É bacana. Eu sei que a tua seria um sonho. Eu trouxe para poder ver e alerta até o pessoal, o pessoal vai muito pescador, a gente tem relatos e tudo, de não preocupar em não querer matar esse animal não. O animal está ali, tem uma área grande, então por favor, deixa o animal lá, é um habitat dele, tem muitas capivares, então é um animal que já adaptou o nosso sistema ecológico aqui, principalmente na região de poços. Então fiquem tranquilos, assusta, assusta, é um assustador grande, mas não vai atacar ninguém. Pode ficar tranquilo. É crime ambiental, né? Perfeito, ótimo, exatamente. Pode pegar cana. E a multa é alta. Altíssima. Ah, jamais, gente, jamais. Não temos competência para isso. Nem direito de matar um animal. O Bruno Henrique está lá no Amarives, ele conta, no mês passado, duas serpentes apareceram na área central da cidade. Uma e uma loja da Francisco Salles, nós até mostramos aqui, uma outra, como fazer nessa situação, não sei se você teve acesso a essa imagem, Alessandro, uma loja de perfumes aqui da cidade, à noite eles filmaram, a cobra veio ali na Rio de Janeiro, a serpente, né? Eu estou me acostumando a falar serpente, porque cobra só existe uma, não é isso, Alessandro? Perfeito, Paulo, está aprendendo. Só a naja. A naja, só a naja. Não existe outra cobra no mundo, no planeta. Como eu expliquei aquela vez, na época dos colonizadores, já chegaram, portugueses, pela a gente, encontraram a naja, que é aquela que tem um capelo, que abre o capelo, então aquilo é considerado cobra, o resto tudo serpente. Serpente. E aí o que ela fez? Ela foi rastejando, ela passou no buraco da porta, entrou na gaveta de perfumes, e lá ela ficou até o outro dia, até o bombeiro, o corpo de bombeiro chegar. Chegar. E essa semana no shopping também encontraram uma cobra. Perfeito, o nosso telespectador disse aí. Então, perfeito, é só manter a calma, ela vai procurar um lugar quente, um lugar alojado. A serpente não gosta de muito movimentação, ou de barulhos, alguma coisa de vibração. Então ela entrou na loja, entrou na gaveta, achou um lugar confortável, mais quente, ela fica ali. Chama o bombeiro, chama os órgãos competentes, que eles vão lá tirar com a maior segurança possível. Última pergunta, o Marcos Pereira, ele está no Kennedy, na Zona Sul também participando. Se aparecer uma cobra em casa, o que ele deve fazer? Nós já meio que respondemos isso aqui, mas eu vou pedir para o Alessandro novamente reforçar. Primeiramente, afastar do animal. Veja onde o animal vai situar, ele vai passar, entrar dentro de casa, com certeza procurar algum lugar embaixo de imóveis, algum lugar mais tranquilo, e vai ficar parado ali, vai ficar quieto. Então não queira manusear, a gente não sabe se é uma serpente, o pessoal entra ou não. Mantenha o contato visual e principalmente a distância desse animal e entra em contato com o bombeiro, com a polícia ambiental e com certeza irão fazer essa captura para vocês. Alessandro, mais uma vez, você não tem ideia o peso que tem a sua participação aqui no plantão, porque nós temos realmente um cuidado, às vezes eu brinco aqui com os gambás também que tem aparecido muito, eu acho o gambá o bicho mais feio do planeta, mas a gente brinca, mas é para as pessoas realmente não maltratarem esses animais e a sua presença aqui reforça isso pelo trabalho que você realiza. Muito obrigado mais uma vez e pelo carinho aqui com o plantão e você vai voltar em outras oportunidades aqui, com certeza. Com certeza, Paulo, eu que agradeço aí e olha uma coisa que você não acha que você sabia, o gambá. Gambá é imune a serpentes, o gambá é um animal que é um predador natural das serpentes e é imune ao veneno da serpente. Cascavel, era que picar a gambá e o gambá não morre. É mesmo? Perfeito, então olha a conservação do gambá pela cadeia alimentar. Gaviões pegam cobras, siriemas e gambá também, então a importância de matar esses animais. Todos têm um ciclo importante. Um ciclo no ecossistema importantíssimo. Perfeito, exatamente. Olha só, o gambá é tão feio que ele não morre nem com a picada da serpente. Olha lá, estão falando aqui que depois eu falo. Até a próxima, Alessandro. Obrigado. Muito obrigado, Paulo. Eu que agradeço. Ó, eu vou encerrar aqui o plantão hoje com a minha amiga. Olha que coisa. Gente, ela é linda demais da conta. Se você quer ter resultados melhores na sua empresa, a Lógica Software conta com uma equipe competente, tem solução e metodologia moderna dividida em sete passos. Você vai fazer o seguinte, você vai falar em meu nome com a Lógica, vai ligar pra lá agora no 0800 000 3272. 0800 000 3272. Vai falar assim, eu assisti o Paulo no plantão e eu quero ganhar três meses de assinatura. A sua empresa vai mudar de patamar com uma assessoria da Lógica Software que está há mais de 21 anos no mercado aqui em Poços de Caldas e você vai se surpreender, tá bom? Um abraço, Paulo Arcão, de toda a equipe. 0800 000 3272. é Lógica, é parceira do plantão. À noite, tem plantão, às sete horas ao vivo. Agora eu vou curtir a minha amiga aqui. Até lá. E aí E aí E aí